Primeiro passo de como deixar de seguir alguém no Facebook é você acessar o aplicativo do Facebook. Estou deixando para você um link na descrição do vídeo, uma playlist completa de como você pode utilizar as principais funcionalidades do aplicativo. E aqui na tela principal do aplicativo do Facebook, o que você precisa fazer é tocar aqui do lado superior, nesse menuzinho na horizontal. Você pode vir aqui e tocar no símbolo do bonequinho, como você pode ver, eu tenho até uma notificação aqui. E você vai ter a possibilidade de acessar as pessoas que estão me solicitando amizade e também as pessoas que eu já fiz amizade com elas. Então nesse cenário eu tenho aqui a possibilidade de adicionar pessoas que estão sendo sugeridas, de aceitar solicitações de amizade. E como você pode ver aqui no topo, amigos, eu tenho duas guias, sugestões e seus amigos. Sugestões são essas guias aqui, são essas opções aqui abaixo. Seus amigos são aqueles que adicionaram você de alguma forma. Então eu vou tocar aqui um desses perfis aqui do lado no menu três pontinhos. Na verdade, nessa tela eu vou tocar aqui no menu três pontinhos. E logo em seguida, olha só, eu tenho as opções. Enviar mensagem, deixar de seguir, bloquear o perfil, desamigar. Sinistro, né? Então aqui eu vou tocar em deixar de seguir, né? Pare de ver publicações, mas mantenha a amizade. Ok. Então deixei de seguir, né? A partir desse instante eu posso tocar no menu três pontinhos e seguir novamente se eu quiser, tá certo? Então é bem simples, bem tranquilo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Eu sou o Thiago, te vejo no próximo vídeo. E se inscreve no canal.